E aqui o último, olha só que interessante, precisamos gastar recursos para pagar salário mínimo de R$ 1.421,00, galera. A Tablet está aí e ela está falando que a gente vai ter que achar... De onde é que nós vamos tirar dinheiro, galera? De onde que vocês vão tirar dinheiro para pagar o salário mínimo do ano que vem de R$ 1.421,00? Eles não sabem, mas sabem o que eles sabem? Eles sabem isso aqui, isso aqui eles sabem, galera. Isso aqui, calma lá, vamos lá, vamos fazer aqui o choque de realidade. Precisamos achar recurso para pagar salário mínimo, porque você sabe, salário mínimo, essa pobreada do c... A gente não sabe de onde a gente vai tirar dinheiro, mas, mas, calma lá, calma lá, meus queridos, calma lá. Ó, presidente da república ganha 30 pau, vice-presidente 30 pau, governador de 19 a 33 mil, senador ganha 39 mil, deputado 39 mil, deputado estadual 26 mil, prefeito até 35 mil, vereadores. Aí tu bota auxílio, terno, auxílio fruta, vale alimentação, vale prostituta de luxo, vale carreira de craque, vale pino de pó, vale não sei o que lá, assina um documento para ganhar uma Hilux de presente. E isso tem orçamento, galera, isso vai ter orçamento, o que não tem orçamento é para pagar isso aqui, ó. 1.421 de aumento do salário mínimo, isso aí não tem. Aqui nós não temos orçamento para pagar isso aqui, nós não temos orçamento, galera. Pó brahada, ó o pó brahada do c... Vão acordar quando? Vão acordar quando? Vão acordar quando? Vão esperar o quê? Vão esperar o quê? Vão esperar o quê? Aumentar salário mínimo? Ah, o ganho real. Tivemos um ganho real no salário mínimo de 18 pila, velho, 18 reais. E o pobre filho da p... fica comemorando 18 reais. 18 reais. O filho da p... comemora. Mas os vereadores... Vereador ganha 18 pau, vereador ganha pouco. Aí tu bota vale terno, vale fruta, vale auxílio, vale não sei o que lá. E eu fiz um vídeo aqui no canal chamado salário de político não importa. Esses valores não importam. Isso aqui é mixaria, isso aqui não é nada. O cara assina um documento pra liberar uma transposição de um rio, pra liberar uma parada ali, um loteamento que não podia, um poste de gasolina que tava com o bagulho ambiental fudido. Assina um documento, irmão. Pum! Ganha uma Evoque de presente. Mas ganhei! Evoquei! Vocês que tem amigo pobre, cara. Vocês tem que parar de andar com pobre, cara. Vocês tem que parar de andar com pobre. Vocês tem que começar a andar com gente rica. Entendeu? Entendeu? Então só quero deixar claro de novo. A tablet não sabe da onde é que eles vão tirar dinheiro, cara. Esse dinheiro aqui, R$1.421, eles não sabem de onde tirar. Esse aqui eles sabem de onde eles vão tirar. Vão tirar do c... de vocês aí de casa. de dentro do teu c... eles vão tirar pra pagar isso aqui, ó. Paga. Trabalha, pangaré! Trabalha, pangaré! Trabalha pra pagar imposto aí. Trabalha pra pagar impostinho. Ó, vamos lá. De novo, de novo, de novo, de novo. E agora, em setembro, vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador com mais força. Ai, cara. Ó, de novo, de novo, de novo, de novo. Faz o L. Faz o L. Faz o L.